Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Quanto, quanto, quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Devo pra recuperar, eu tenho de sobra Dilma de terror pra minha ex batendo na minha porta Quanto, quanto, quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Devo pra recuperar, eu tenho de sobra Dilma de terror pra minha ex batendo na minha porta Que ex? Que ex? Que se for da porra toda eu vou tacar em toda você Que se for da porra toda eu vou tacar em toda você Que se for da porra toda eu vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Você pensa que você vai pra onde, seu filho da puta? Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Hoje eu quero trair a minha namorada Hoje eu quero trair a minha namorada Chico, se tu me quiser Vai, vai, se fia, te diz o bom Vai, vai, se fia, te diz o bom Chico, se tu me quiser